Oi pessoal, essa é a primeira vez que eu falo após a eleição e estou aqui para agradecer a votação tão expressiva que tive aí nesse segundo turno. Isso demonstra claramente que o mineiro quer uma renovação, que o mineiro deseja algo novo. E com certeza nós não vamos decepcionar. Hoje, segunda-feira, primeiro dia após a eleição, já trabalhamos o dia todo para começarmos a constituir aí a nossa equipe de transição. Sou muito, muito grato ao seu voto de confiança que você depositou em mim e pode ter certeza, estarei fazendo o melhor. Minha gratidão aí a todos vocês. Um abraço.